O Saber Direito dessa semana é sobre crimes contra a administração pública. O curso contextualiza o tema no direito penal, apresenta as instâncias administrativas e fala dos crimes de peculato, concussão, corrupção passiva e ativa, prevaricação e condescendência criminosa. O professor é o advogado Ricardo Guilherme Corrêa Silva, agora no Saber Direito. Olá, sou Ricardo Guilherme Corrêa Silva, estou com vocês aqui nessa semana para tratar dos crimes contra a administração pública, especialmente os crimes praticados por funcionário público. Dando continuidade ao nosso curso, aquilo que foi proposto, hoje nós iremos ver o crime de concussão, que está previsto no artigo 316 do Código Penal. É importante nós analisarmos o tipo penal do artigo 316 do Código. Ele vai nos dizer, exigir para si ou para outrem, diretamente ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. A pena, a reclusão é de 2 a 8 anos. Ela tem uma pena um pouco menor do que aquela prevista no crime de peculato que nós vimos. Dentro disso, só rapidamente fazer uma introdução. Então, o delito de concussão, ele vai derivar do latim concutere, que significa o quê? É uma expressão utilizada para designar o ato de sacudir uma árvore para ver dela caírem os frutos. O que isso tem a ver com o crime de concussão? Percebam que o que remete a essa ideia de balançar a árvore para ver dela caírem os frutos, significa aqui uma força do poder estatal para balançar a vítima com a intenção de dela também derrubar os frutos que dela derivem. Então, essa era a intenção ao chamar o crime de delito de concussão. Essa origem está ligada diretamente ao direito romano. Isso porque o direito romano, desde o início, ele já previa que, ele não concebia que altos funcionários recebessem alguma recompensa para exercer as suas funções públicas. Como percebem, a corrupção, o desvio de conduta de funcionários públicos, ele já está presente desde há muito tempo na história da humanidade. Através de estudos de Platão, Aristóteles, nós já percebemos que eles já estudam a corrupção desde então. Além de outros filósofos gregos passando por Roma, a corrupção, o desvio na conduta ética dos funcionários públicos, não é uma novidade. Ela está no decorrer do tempo. O que nós temos hoje é que há um aperfeiçoamento do modus operandi, ou seja, a corrupção se tornou, nós temos outras formas de se praticar corrupção diferente daquela época. A própria tecnologia auxilia para isso. Visto apenas essa curiosidade, essa questão introdutória, vamos adentrar agora mais diretamente no crime de concussão. Qual é a objetividade jurídica do crime? A objetividade jurídica do crime de concussão, assim como nos outros casos, vale a pena nos repetirmos, é a moralidade pública e o seu adequado ou seu normal funcionamento. É isso que se espera. Se espera dos funcionários públicos que eles respeitem essa moralidade pública para que a administração possa funcionar da forma mais correta possível, da forma mais honesta possível, para que se alcance o bem comum, para que se cuide devidamente de bens públicos de titularidade coletiva. Visto isso, nós temos como tipo objetivo, isso aqui eu vou ficar mais tempo com vocês um pouquinho no tipo objetivo, por causa que nossa próxima aula vai requerer isso. Quando a gente olha o núcleo do tipo, vocês vão perceber o seguinte verbo, exigir. É esse o núcleo do tipo do crime de concussão. Exigir. O que é exigir? Exigir é ordenar, exigir é impor alguma coisa. Percebam, quando eu faço isso, eu não estou solicitando algo à vítima. Eu estou ordenando, eu estou impondo, eu estou exigindo alguma coisa. Na próxima aula, um pouquinho hoje, mas na próxima vocês vão entender por que eu já estou falando sobre a diferença entre exigir e solicitar. Lembrando, o crime de concussão, ele cuida do exigir, ordenar, impor. O que que isso, na verdade, percebam que há uma verdadeira intimidação à vítima quando eu ordeno ou imponho alguma coisa. Eu estou intimidando, eu estou querendo impor uma vontade perante um terceiro, no caso aqui perante uma vítima, por exemplo. E isso, na verdade, ele acaba fazendo nascer um constrangimento que é muito diferente de uma mera solicitação. A própria palavra que a gente fala é exigir algo ou solicitar algo, nós percebemos que na palavra exigência, ela vem muito mais carregada do que uma mera solicitação. A mera solicitação acaba sendo mais leve do que uma exigência. A exigência, ela causa um temor para a vítima, causa o medo de uma represália por parte da vítima, que sabendo pelo cargo exercido pelo agente, ele age de forma a atender os desejos daquele agente público que está praticando concussão, porque ela tem medo. Ela tem medo daquela ameaça que é feita ou tem medo da intimidação realizada. Então, vejam, se exigir é, a gente consegue apurar que exigir é impor uma obrigação sob pena de represália. Nós temos aqui, claramente, o temor da represália por parte da vítima. A vítima age de forma coagida. Ela age de forma... Por que foi coagida? Por isso que ela está agindo. Então, veja que há, na verdade, atua diretamente na vontade da vítima. A vítima não age livremente, ela age por medo. Isso é muito importante que a gente entenda isso, para que a gente consiga depois entender o crime de corrupção passiva. Diferente também, não podemos deixar de também considerar importante a questão de que nem sempre é preciso que haja uma promessa do mal, ou seja, dizer qual é o mal que ele vai praticar. Então, imaginem vocês, se um policial rodoviário federal, um funcionário público, ele aborda um veículo na rodovia. E nessa rodovia, ao abordar, verificar que há ilegalidade nos documentos do veículo. Claro, a função dele seria o quê? Adotar o comportamento exigido dele diante da ilegalidade. Seria ele apreender o veículo, enfim, aplicar multas, mas ao invés disso, ele exige. Ele chega e fala, eu quero, eu quero que você me dê 10 mil reais, porque se você não fizer isso, eu vou apreender o veículo, seu veículo vai ficar no pátio, você vai gastar muito mais que isso. Eu vou, por causa disso, eu vou te prejudicar o máximo que eu conseguir. Percebam que ele avisou qual era o mal que ele iria impor a ele. Ele impõe o medo e o agente, com medo da represália, ele acaba por pagar quando tinha solicitado. Mas, importante dizer, nem sempre ele precisa anunciar qual é o mal. Nesse caso, nesse exemplo, eu anunciei qual era o mal. Era ficar no pátio, apreender o veículo, de repente colocar mais multas e etc. Mas ele pode simplesmente amedrontar a vítima sem falar qual é o mal que ele vai causar a ele, qual é o prejuízo que ele pretende causar. E aqui, a vítima age porque ele tem temor pela função exercida pela gente. A forma como ele não promete o mal, mas a forma como ele solicita, na verdade não solicita que ele fala, ele, na verdade, exige, ordena, impõe, de forma a causar temor mesmo não ameaçando o mal. Então, aqui o que precisa ser verificado, se foi uma solicitação ou se foi uma exigência. No caso aqui, eu estou a abordar que é uma exigência. Que ele exige, ordena, impõe e o terceiro, a vítima, com medo pelo cargo exercido, acaba por ceder àquela exigência. Então, o que eu tenho aqui? Há a potencial intimidação que provoca a vítima. Ela age por isso, mesmo que o mal não tenha sido diretamente protegido. Depois, o tipo objetivo. Qual é o tipo objetivo? O objetivo aqui, esse conduta, na verdade, é a vantagem indevida. Nós precisamos que a vantagem exigida pelo funcionário público, nesse verbo exigir que nós estamos falando, a vantagem deve ser indevida. Ou seja, no exemplo que nós demos do Policial Rodoviário Federal, percebam que nós temos aqui, ele pede algo indevido. Nós falamos, o caminho correto dele seria o quê? Apreender o veículo, aplicar multas. Mas não, ele, ao invés de fazer isso, ele acaba por, então, exigir uma vantagem indevida. No caso, no nosso exemplo, colocamos aqui 10 mil reais, que seja 5 mil, enfim. Essa vantagem é indevida, que está como elemento do tipo penal previsto no artigo 316. Essa questão da vantagem indevida, então, nós temos exigência de dinheiro para não efetuar uma prisão, por exemplo. Muito comum. Cobra dinheiro para não fechar uma casa de prostituição, um prostíbulo. Verifica-se ali a ilegalidade, de que ali funciona verdadeiramente uma casa de prostituição, ao invés de agir, ele ordena e impõe. Ele diz, olha, se você não me pagar 50 mil reais, por exemplo, eu irei fechar esse estabelecimento. E a pessoa, com medo, acaba por efetuar o pagamento desse valor que foi exigido, então, por esse servidor público. Vamos ver a jurisprudência? Vamos ver. Primeira jurisprudência que nós temos aqui, comete o crime de concussão o administrador do hospital credenciado pelo SUS, que exige dinheiro para a internação do segurado gravemente acidentado, que não veio acompanhado pelo plantão de urgências do município. Percebam que essa é uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Percebam que diretor do hospital credenciado pelo SUS, será que ele é funcionário público? Nós vimos na nossa primeira aula que, sim, credenciado pelo SUS, ele, então, por equiparação, é funcionário público. Ele exige, a jurisprudência deixa bem claro a palavra exigência, essa é a chave que vocês têm que ter em mente. Quando nós falarmos em exigência, nós vamos olhar para a concussão? Ele exige, então, essa jurisprudência deixa bem claro que ele pratica crime de concussão nesse caso. Depois, outra jurisprudência, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, nós temos policial rodoviário federal que exige pagamento de quantia em dinheiro para liberar a entrada de veículo estrangeiro no Brasil. De novo, a própria jurisprudência condicionou a palavra exigência. E se nós falamos exigência, nós já vamos ter em mente que houve algo imposto, algo que causou temor, possivelmente, à vítima. Depois, outra questão que gera bastante discussão. Essa vantagem exigida precisa ser econômica? Isso é algo bastante discutido na doutrina e na jurisprudência acerca dessa temática. Se eu preciso ser econômica ou pode ser qualquer outro tipo de vantagem, desde que indevida. Percebam que, nesse caso aqui, existe um posicionamento mais consolidado de que a vantagem deve, sim, ser econômica, em virtude de que o que pretende a lei penal é punir mais severamente a cobiça do agente público. Essa cobiça do funcionário público faz com que essa conduta deva ser punida, diferente com o crime de concussão. Então, por isso que prevalece é que deve ser econômica. Mas, ser econômica, no meu entendimento, não significa que seja uma conduta apenas dinheiro. É qualquer bem ou qualquer que a gente consiga apurar economicamente, consiga converter isso economicamente. Então, se ele exige um notebook, por exemplo, da pessoa, eu quero esse notebook para não fazer tal coisa. Desde que seja uma exigência, eu também vou ter o crime de concussão, porque a vantagem é que eu consigo apurar economicamente o valor desse notebook. Alguns autores são mais restritos que isso e dizem que seria mais uma vantagem pecuniária em dinheiro, propriamente dito. Mas, a melhor leitura que nós temos que ter é uma vantagem econômica de forma mais ampla, no sentido de tudo que eu consegui apurar economicamente. Vamos agora, diante disso, para a nossa primeira pergunta. A vantagem devida no crime de concussão deve ser necessariamente patrimonial? A pergunta, ela acaba, então, vindo nessa controvérsia que nós temos sobre tem que ser patrimonial, tem que ser econômica. O que acontece? Como eu disse, ela não precisa ser necessariamente patrimonial. Ela deve ser econômica. Nós precisamos perceber se há vantagem econômica nessa exigência feita pelo funcionário público. O tipo penal fala em vantagem devida. Então, não necessariamente patrimonial, nós vamos apurar economicamente. Tudo que se apurar economicamente, comete, então, o crime de concussão. Prosseguindo, então, aqui, vamos ao tipo objetivo agora. Continuando o tipo objetivo, como é que pode ser feita essa ameaça? Então, nós já vimos que essa ameaça, essa exigência, quando ordena alguma coisa, de forma a causar temor na vítima, nós temos algumas classificações doutrinárias sobre como essa ameaça, na verdade, essa exigência, ela é uma ameaça. E essa ameaça, ela pode ser, primeiramente, explícita ou implícita. É uma divisão. A explícita, ele, por exemplo, ele deixa, como o próprio nome já nos ajuda, ele explicitamente deixa claro que ele, por exemplo, quer dinheiro para não fechar uma empresa. Um determinado fiscal, ele solicita dinheiro para não fechar uma empresa. Percebe que ele explicitamente está dizendo o que ele pretende. Ele não deixa a menor margem de dúvidas sobre como essa exigência está sendo realizada. Por isso, ela é, a ameaça, ela é explícita. Por outro lado, ela, na verdade, pode ser também implícita, que, contrariamente ao que nós acabamos de dizer, a implícita é quando não há ameaça pré-determinada. Eu não falo qual é o mal específico que será, que será, que conterá nessa exigência. Perceba, nós falamos no começo da aula. Eu não preciso anunciar qual é o mal, porque, muitas vezes, o próprio cargo exercido pelo agente já traz o temor. O que vai restar bem configurado é que houve exigência e que a exigência da forma que foi, mesmo não tendo sido prometido um mal específico, foi algo mais genérico. Ficar claro que essa exigência causou temor na vítima e, com isso, há a prática do crime de concussão. Então, primeira classificação, explícita e implícita. Uma anuncia qual é o mal prometido, o que ele vai fazer por causa da exigência, no outro ele apenas exige, sem, na verdade, dizer qual é o mal propriamente dito. A outra classificação que nós temos é a exigência direta e a exigência indireta. A exigência direta é aquele que o funcionário público, o agente, ele faz diretamente para a vítima. Ele, sem intervenção de terceiros, sem intervenção de ninguém, ele, de forma direta, faz a exigência, faz a ameaça para provocar temor na vítima e conseguir aquilo que ele objetiva. Já a indireta, o funcionário vai se valer de uma terceira pessoa para isso. Ele não formula, como na direta, na presença da vítima diretamente. Ele pede para que um terceiro faça a exigência para a vítima. Então, imaginem vocês que um delegado, por exemplo, chega para o escrivão de polícia civil e diz o seguinte, olha, diz aquele preso que está ali que eu quero tantos reais, tantos reais, para lhe permitir algo. Perceba que o delegado, de forma indireta, se vale de um terceiro escrivão para que esse escrivão faça a exigência para essa vítima. Então, vejam, é de uma forma, chega ao conhecimento da vítima através de uma terceira pessoa. Tipo subjetivo. O crime, aqui, ele é punido a título de dolo, ou seja, ele, na verdade, é a vontade livre e consciente do agente de exigir algo para obter a vantagem devida. Há um elemento específico nessa figura dolosa, que é justamente a presença do para-si ou para-outrem. Vamos tomar cuidado com isso, porque para quem é o destino dessa exigência? Se estamos falando aqui nos exemplos de se cobrar valores, se cobra valores para não multar um veículo, por exemplo, ou não apreender um veículo, percebam que o destinatário disso tudo é o próprio policial rodoviário federal, por exemplo. Então, nesse caso, percebam que eu respeitei esse para-si ou para-outrem do tipo penal. Agora, e quando, na verdade, o destinatário da exigência é, por exemplo, beneficiar, busca beneficiar a administração pública? Aí, nesse caso, nós não teremos o crime de concussão, porque o tipo penal nos fala em para-si ou para-outrem. E se não é para-si ou para-outrem, para a administração, não é crime de concussão. Nós iremos ver mais, para o final da nossa aula de hoje, se seria o caso de excesso de exação, mas desde que preenchido os requisitos. Iremos verificar isso mais para frente. Mas concussão não pode ser, porque dentro desse dolo, dessa vontade livre e consciente, dentro do dolo, tem que estar contido esse elemento para-si ou para-outrem. Se é a administração, já não é mais para-si ou para-outrem. Seria, talvez, caso excesso de exação, se for o caso. Depois, sujeitos do crime. Sujeitos do crime de concussão. O sujeito ativo do crime, então, nós temos que é o funcionário público que pratica esse crime, então. Lembrando, claro, aquela questão da teoria monista também se aplica aqui, como se aplica em todo e qualquer outro crime. Esse funcionário, então, público, que age dolosamente, obviamente que ele vai ser esse sujeito passivo, desculpa, esse sujeito ativo do delito do crime de concussão. Por que isso, pessoal? Também, lógico, admite-se coautoria e participação, lembrando a aplicação da teoria monista, pode ser, por exemplo, dois ou três funcionários públicos que façam, que fazem essa exigência, teremos aí uma coautoria. Ou uma participação do funcionário público, ou então, coautoria ou participação de um particular, ele sabendo que aquele agente é funcionário público, vai, então, estender e ele também vai responder por força teoria monista, que nós já falamos algumas vezes aqui. Só que é importante dizer aqui que esse sujeito ativo, nós vamos precisar do chamado nexo de causalidade. O que é isso? Entre a ação e o cargo exercido. Porque é o seguinte, pessoal, a ameaça que esse sujeito faz deve guardar relação com o cargo que ele exerce. Deve haver, na verdade, nexo de causalidade entre a ameaça e a função exercida. Ou seja, imaginem vocês, um policial que chega e fala, ou você me paga X reais, ou então eu vou ter matar. Será que é crime de concussão? Matar. Tem a ver com a função exercida por um policial? Obviamente que essa não é a função dele, matar ninguém. Então, não tem nexo de causalidade. Então, nesse caso, eu não poderia falar que ele possa ser sujeitativo do crime. Se ele matar mesmo, vai crometer, claro, crime de homicídio, ou então, se não, tentativa, ou então, crime de ameaça do 147. Mas não podemos falar em concussão, porque não há nexo de causalidade entre a função e o mal prometido. Isso é muito importante. E se ele finge ser funcionário público, quando na realidade não é? Então, ele se veste de policial rodoviário federal, não sendo funcionário, e passa, então, a fazer essa exigência. Também não posso falar em crime de concussão, porque ele não é funcionário público. Na realidade, ele fingiu ser funcionário público e, como ele exigiu algo, o crime praticado aqui seria de extorsão. Ele não é funcionário público, ele fingiu ser, por isso eu não posso dizer que pratica esse crime. Outra coisa importante. O tipo penal, ele traz algo bastante interessante. Quando nós percebemos aqui no 316, ele fala o seguinte, direto e indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Veja só que interessante isso. O próprio tipo penal diz que ele pode estar fora da função. Então, imaginem, alguém, um policial, ou o que seja o que for, está em horário de descanso, está de férias, está de licença. Será que ele comete o crime de concussão? O tipo penal está dizendo que sim, porque ele fala, mesmo que fora da função, ele pode cometer esse crime, porque ele está se valendo da sua função. Então, isso é muito importante. Então, mesmo estando fora da função, pode sim cometer. Agora, isso, pessoal, faz uma coisa bastante interessante o entendimento do Busato, Paulo César Busato, autor de direito penal. Ele fala o seguinte, olha, falar que esse crime, então, só pode ser praticado por funcionário público, não estaria tecnicamente correto. Por quê? Embora na grande maioria das vezes seja cometido por funcionário público, essa condição não vai poder ser exigida como típica da ação, porque se ele pode, seja fora da função, se ele fora da função pode praticar, ou então antes de assumir, como nós vamos falar que está no tipo penal, antes de assumir a função, ele já pode praticar esse crime, então nós não podemos falar que só o funcionário público pode praticar. Ele também, o que o Paulo César Busato nos diz é o seguinte, o que eu preciso é demonstrar a relação pessoal com a função pública, mas não necessariamente o funcionário público quando eu falo que ele, antes de assumir, ele já pode ser sujeito ativo desse crime. Então, essa é uma opinião bastante interessante, bastante técnica também, a questão de ser só funcionário público, a lei considera que é funcionário público, mas antes de assumir, nós sabemos que ele não é funcionário público. Então, assim, se a gente fala antes de assumir uma determinada função, exemplo, imagine um promotor de justiça que foi aprovado em concurso público, só que ele ainda não assumiu a sua função. Ele já aprovou, ele já passou nas provas, ele já, enfim, está guardando a posse e o início do exercício da função pública. No entanto, antes de assumir, ele já vai na cidade onde provavelmente ele será lotado e passa a fazer exigência na condição de promotor. Ele não assumiu, mas ele, dentro daquele nexo de causalidade que nós dissemos, ele passa, então, a se valer da condição de promotor mesmo antes de assumir essa função. Então, será que ele pratica o crime de concussão? Então, pelo artigo 316, sim, ele pratica por quê? Porque ele, na verdade, já está se valendo daquela condição, antes de assumir, ele já está se valendo com o nexo de causalidade, a função que ele irá exercer, ele já utiliza disso para, então, fazer a sua exigência. Isso é bastante interessante. E aí entra o entendimento do Paulo César Busato, quando ele fala, ele não é funcionário público ainda, ele será funcionário público, mas ele já tem alguma relação com a função pública, quando ele está antes de assumir, mas já pratica esse tipo de delito. Vamos agora para a nossa segunda pergunta do dia. Em concurso público antes da posse, pode cometer crime de concussão? É bastante interessante, até como, até por aquele entendimento exposado pelo Paulo César Busato, percebam que, se ele, então, antes da posse, ele pode cometer, o tipo penal diz que sim, vamos relembrar um pouquinho do tipo penal, é sempre interessante a gente analisar a lei, o artigo propriamente dito do crime. Exigir para si ou para outro, indiretamente, ainda que fora da função, e agora entra, ou antes de assumi-la. Percebam que, aprovado em concurso público, que ainda não assumiu, ele pode, sim, ser sujeito sujeito ativo desse crime de concussão, porque ele já está se valendo daquela função que ele irá exercer, com o nexo de causalidade, e o tipo penal deixa para nós bastante evidente. Então, a resposta para a pergunta do aluno é, sim, é possível ele responder pelo crime, ainda que aprovado em concurso público, antes de sua posse. E o sujeito passivo desse delito? Bom, como todo crime contra administração pública, é o Estado. Em primeiro lugar, nós temos o Estado como sujeito passivo, como vítima, afeta, obviamente, a moralidade pública de um funcionário corrupto, desonesto, que pratica esse tipo de delito, o Estado, então, é o responsável, desculpa, é a vítima desse delito. Mas também nós temos um particular. Imagina aqueles exemplos todos que nós demos, em que a vítima é um particular. Se a vítima, ela é um particular, por exemplo, no caso do policial rodoviário federal, ou de um preso que é, na verdade, vítima de concussão de um delegado de polícia, por exemplo, o particular acaba sendo vítima da exigência e, muitas vezes, então, acaba cedendo à exigência por temor da represália e até mesmo do que a função pública representa e da possibilidade de, efetivamente, aquele funcionário público fazer valer ou efetivar aquela ameaça, porque ele tem poder para isso. Então, sujeito passivo, a gente vai analisar que são dois, Estado e particular, a depender desse caso concreto. Agora, uma coisa bastante importante, o momento da consumação desse crime. Quando que esse crime vai se consumar? O crime de concussão, ele é considerado um crime formal, diferentemente do crime material, que vai exigir aquele resultado material, esse crime formal, ele vai se consumar no momento em que a exigência de vantagem devida chega ao conhecimento da vítima. Então, o que acontece? Eu não preciso aqui da exigência. Eu não preciso, desculpa, eu não preciso que ele receba efetivamente o que ele pretende com a sua exigência. Então, imagina, se ele pede 10 mil reais para não multar e apreender o veículo, esse crime vai se consumar no momento em que ele faz exigência, no momento em que ele causa esse temor à vítima. Agora, se a vítima irá efetivamente pagar os 10 mil reais ou não, não interessa para efeitos de consumação, porque consumou no momento em que ele exigiu, independentemente se ele obteve ou não.